A descoberta do mês, Volkswagen, última série, com 160 quilômetros. Estou entrando aqui na garagem do meu amigo, olha lá, acreditem se quiser. Um Fusca 1986, com apenas 160 quilômetros. Esse carro foi adquirido zero quilômetro por um amigo, trouxe para essa garagem em 1986 e permaneceu hibernado, guardado, desde a época. Olhem só que bacana! Tchau! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.